Quando identificamos uma fake news, não podemos virar as nossas costas e seguir a nossa vida como se nada fosse, porque já sabes que elas podem provocar muitas vítimas. Imagina que durante um passeio reparas que há um pequeno incêndio a deflagrar de uma floresta, pouco maior do que uma fogueira. O que farias? Vais embora a pensar, pode ser que chova? Ou de certeza que alguém já chamou os bombeiros? Seguramente. Ligarias de imediato para as autoridades, porque em pouco tempo, aquele pequeno fogo poderá transformar-se num grande incêndio. Com as fake news, também não podes ficar indiferente e ignorar. Deves denunciar o conteúdo usando os mecanismos disponíveis. Não partilhar sem primeiro analisar o conteúdo. Criar um conteúdo alternativo, positivo. Aqueles que criam fake news precisam de ti para espalhar o seu ódio. Usam quem utiliza a internet para ajudar a disseminar mentiras e óbios. Mesmo que de forma inconsciente. Sem os teus cliques, a tua voz, as tuas partilhas, as fake news ficam rapidamente offline. Mantém-te alerta. Não deixes que façam de ti o mensageiro do ódio dos outros. Procura factos. Denunciem. Promove os direitos humanos online. Porque tu podes fazer a diferença.